Tô no botão de truque O rei da selva vira gato Tomado por um salto alto O que eu vi nessa menina Ela nem nos abutira Toda cheia de gira Eu com vontade me alestrar O que eu vi nessa moça Que tem um dragão na coxa Toda pingada a boca Pra eu desapaixonar O que meu zé falava era a verdade Cuidado com as mulher da cidade Eu sou o botão de truque Chaco doce no truque Só tomo bicho bruto E não queira me amansar Tô sempre no piseiro Fumando meu paieiro Só pago no dinheiro Eu boto é pra roubar Mas tudo ela seca Os modão vira moleque Minha viola caipira vira um violoncelo O rei da selva vira gato Tomado por um salto alto O que eu vi nessa menina Ela nem nos abutira Toda cheia de gira Eu com vontade me alestrar O que eu vi nessa moça Que tem um dragão na coxa Toda pingada a boca Pra eu desapaixonar O que eu vi nessa menina Ela nem nos abutira Toda cheia de gira Eu com vontade me alestrar O que eu vi nessa moça Que tem um dragão na coxa Toda pingada a boca Pra eu desapaixonar O que meu véi falava era a verdade Cuidado com as mulher da cidade Cuidado com as mulher da cidade Cuidado com as mulher da cidade Cuidado com as mulher da cidade